Olá, eu sou o Bruno Capitão e estamos na Fnac Vasta Gama para-vos apresentar o novíssimo Surface Laptop Go. Ora, onde é que eu o deixei? Aqui deste carro. A Microsoft, dentro da sua gama premium, apresenta-nos com um pouco mais de um que o Surface Laptop Go. Como viste, até conseguiste fazer dentro de um bolso. Acompanha-te durante todo o teu dia de trabalho e no final do dia, também nas tuas séries preferidas. Neste portátil, temos então um monitor de 12.4 colgadas, portátil, com um perfil bastante fino. Se para ti os números são importantes, a Microsoft apresenta nesta máquina de prestadores i5, até 8 GB de memória e até 256 GB de armazenamento. Com estes números, podes trabalhar com as aplicações a que já estás habituado e também jogar. Tens várias maneiras de fazer login, mas o mais importante é, de facto, a novidade do leitor de impressão digital. Surface Laptop Go já está disponível nas lojas Fnac ou em Fnac.pt. Quem sabe, se não é a prender ideal, vou gostar no Natal. Fnac ou em 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 F